Bom dia, ainda nem saí, já tô com frio, olha que eu tô com blusa térmica, um outro blusa em cima, casaco E já tô com medo do nosso próximo destino Meu Deus, não bocegem ao assistir esse vídeo Tô com medo do próximo destino porque da provisão de neve Eu não fui preparada pra neve não, gente Loja de souvenir, pra comprar lembrancinha Chaveiras, 7 por 5, 15 por 10 Gente, estamos aqui em Notting Hill, mas eu estou muito chateada porque começou a chover E aí aqui os mercadinhos, ó, os que ficam aqui na rua, eles não estão todos aqui Mas esse aqui é o mercado mais antigo, eu acho que tem Desde 1800 É o Porto Belo Market, eu não vou produzir E esse bairro aqui ficou famoso Porque na verdade o mercado ficou famoso com aquele filme, um lugar chumbado Notting Hill Mas tá chovendo, na verdade a gente teve questão de pegar dois dias de sol aqui em Londres Porque o tempo normal é assim, nublado, cinza Mas enfim, estamos aqui passando frio, mais da rua Aqui é a livraria que aparece no filme, um lugar chamado Notting Hill, ó Que é Julia Roberts E um monte de gente tira foto aqui E um monte de gente tira aqui em Londres E um monte de gente thirsty E um monte de gente diferente E uma parte sencela E um monte de gente triste Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Catedral de São Paulo, São Pouls, que é a catedral aqui a principal, mas tá muito frio, muito frio, tá tipo insuportável, minha boca tá congelada, minha mão tá congelada. A gente ia no negócio da Bay Road, lá na faixa dos Beatles, que é todo mundo desistir, eu tô falando assim porque tá congelada minha boca. E a gente não vai entrar aqui porque eu acho que é 20 libros pra entrar. Nossa, tá muito frio. Parece que eu tô muito frio mesmo. Depois de quase congelar, lá na igreja, a gente pegou o metrô e veio aqui pro Harrods, a gente cancelou o Abbey Kirk lá, porque ninguém tava aguentando. A gente veio pegar o VAT de volta. Pra quem não sabe, isso já é uma dica. Tudo que você compra aqui de eletrônico tem algum valor lá na internet que você compra. A partir de tanto, você pode pegar essa taxa de volta quando você sai do país. E como a gente sai daqui amanhã, vai pra Londres, então a gente pode pegar o VAT, aí pega na Harrods, tem várias lojas da Global Blue, pra você pesquisa na internet. Aí o pessoal comprou o iPhone e vai pegar a taxa de volta. Pegando essa taxa de volta, aí sai quase o mesmo preço dos Estados Unidos, tipo, às vezes sai mais caro um pouco. E aí, mas se você comprar em outros países da Europa, tipo Paris, a gente comprou alguma coisa em Paris, a gente só vai pegar no aeroporto da Açaída, que é o outro que a gente vai, entendeu? Mas se você comprar aqui no ônibus, você pega aqui de volta, na hora, no dinheiro e tudo. E, gente, tá muito frio, mais que normal. Eu tô, tipo, não tô gravando tanto, porque eu não vou ficar do tanto que esse frio, eu nem troço luva, eu não quero ficar comprando as coisas que eu já tenho. Mas, enfim, daqui a gente vai na Primark, eu acho que é tão famosa a Primark, que tem muita coisa barata, que é lá perto da Oxford Street. A gente vai daqui amanhã, 1h30, o pessoal vai um pouco mais cedo, que não tinha mais trem junto. Mas, vou mostrar ainda tudo pra vocês. Aqui já escureceu, mas ainda vai dar às 5h da tarde, então é meio estranho. Mas, essa loja é surreal, que eu já tinha mostrado, né, a Harry. Então, tipo, não tem nem como mostrar tudo, porque é muita coisa. Tem a fim de casa, aqui eu tô, são as coisas da frente pra casa. Tem muita coisa, tem coisa de tecnologia, tem tudo de marca. E aqui é onde eu só vou trocar a taxa e pegar o dinheiro de volta, entendeu? E é isso. 3 libras, olha só. 3 libras, protetor de orelha. Olha só esses grandões aqui de 50. Estamos agora no primeiro piso da loja. Gente, isso aqui é muito grande, ali é um corredor sem fim, entendeu? Só tô catando coisa de 3 libras ou 2 libras. Nada mais que isso. Olha essas camisetinhas de 2,50. 2,50. A gente tem que converter pra saber que não é 2,50 reais, tá? É libras. Tá aqui na Harrisdale, explica aqui rapidinho como foi lá, que tu trocou. Que só tem que ter o cartão de crédito, né? Quando a gente comprou o iPhone, aí vem avisando, que pede a taxa de fauna. Isso aí eu já falei, que pega uma parte de volta. No meu, no caso, foi 899, aí vinha 105, de volta pra mim. Aí eu tenho que vir aqui nessa loja, no local ali. Algum local da Global Blue, já falei isso? Global Blue, que eu já tinha considerado no site, tem site, tu bota o país e ele já disse quanto é que bota. Já falei. Chegamos lá, o cara pediu o cartão de crédito, porque precisa passar uma taxa de 3,50 libras. Que só passa no cartão? Que só passa no cartão. E o cartão tem que ser no nome da pessoa que tá na nota fiscal do celular. E aí eu dei meu cartão, passaporte, ele tirou os 3,50, ele passou no cartão, acho que alguma coisa, vou ver depois no meu celular. E me retornou, no meu caso era 105, veio os 101,50. Pronto, só o Del e a Camila que conseguiram, porque os outros, dá oi Camila, os outros não vieram preparados. O Pablo foi-se embora para o hotel, foram buscar de volta. São 200 reais mais caro que os Estados Unidos. É, eu já falei isso aí, que foi 200 reais diferente. Então vale muito a pena comprar aqui. Vamos lá. A procura de um lugar para comer, saímos da Primark, viramos a direita, estamos andando sem rumo, o melhor de viajar é andar sem rumo, a gente se perde, se acha, a gente está na Oxford Street, olha só como está lindo aqui, está tudo de Natal já, a gente atrás de restaurante achou esse aqui, olha só essa entrada, é London, como é lindo, olha as cadeirinhas ali, olha como é, vamos entrar aqui rapidinho, para mostrar, a gente pode comer até a primeira vez aqui, né, olha como é lindo, meu Deus, que coisa linda, muito linda, 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 linda. Música Viram aí o meu open box dos doces do Elan Café, gente, é muito lindo, a gente quer ir tomar café lá da manhã, amanhã, a gente não, eu, que vai tirar foto, eu acho que a gente vai, chegamos até agora, vai dar 10 horas da noite, a gente jantou sozinhos hoje, porque a gente estava na Primark, gente, é o mundo falando, Senhor Jesus. Mas enfim, tem ela em outros lugares que a gente vai também, então vamos ver com calma. Depois a gente foi jantar lá, mostrei para vocês tudinho, e só queria retificar uma coisa, eu falei que para pegar a taxa de volta tinha que ter o cartão para eles descontarem a taxa de R$3,50, mas não, a taxa de R$3,50 já é descontada quando eles devolvem, no dinheiro. O cartão é para, caso você não apresente lá o papel que você foi reembolsado no aeroporto, eles vão te aplicar uma multa nesse cartão, então eles só reembolsam se você tiver um cartão de crédito lá no seu nome, entendeu, para eles terem um jeito de te cobrar caso aconteça alguma coisa. Enfim, já estamos no hotel, era só isso, né, amor? Tinha algum outro recado, não? Não, não. No cartão só isso, que a gente, é, a melhor coisa em viagem é andar sem rumo, É, a gente andou sem rumo, na verdade, a gente se perdeu e encontrou o Elan Café, que eu já tinha visto no Instagram, encontrou o hambúrguer que era lá do lado, que minha amiga tinha dito que era um dos melhores aqui, o Honest Burger, e também hoje a gente ficou andando com um amigo do Del, lá de Boa Vista, que está morando aqui, o Mike. Abraço, Mike. Até a filhinha dele tem um canal no YouTube, Mundo da Lilice, é, Mundo da Lilice, né, sigam aí no Instagram. E aí ele deu várias dicas pra gente, enfim, ele mora aqui há quase dois anos, e outro mundo, né, gente, não tem noção. Mas enfim, é isso. Hoje fez muito, muito frio, e amanhã a gente vai pegar mais frio ainda, porque amanhã vamos pra outro destino, que eu já tô aqui, ó, sofrendo, pensando, entendeu? Enfim, sobraram libras, eu não vou gastar tudo amanhã, e isso porque eu tive vários gastos inesperados, como o cartão da internet, o meu Oyster Card que eu perdi, hoje eu ainda comprei na Parmarc e comprei souvenir. Comprei mais de 20 libras de souvenir pra dar de lembrança, porque eu sou dessa. Mas enfim, curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo, me contam o que vocês estão achando da série de vídeos, que é muito importante a opinião de vocês, viu? Beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.